Fala minha galera, professor de Titi Naro com vocês mais uma vez. Queridos, hoje nesse vídeo vamos resolver a questão de número 153 do Enem de 2021. Belezinha? Chegou no vídeo? Não está inscrito no canal? Se inscreva no canal Titi, curta os vídeos, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber as próximas notificações. E aqui, queridos, não deixe de comentar no vídeo. Quando você comenta no vídeo, você ajuda a impulsionar os vídeos de gente no YouTube, proporcionando que a galerinha assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Legal? Fique comigo até o final desse vídeo. Vamos lá então. Titi vai colocar na telinha para vocês aqui o exercício maneiro. Já está junto aí comigo. Vamos lá então? Digo o seguinte. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O que o cara falou para finalizar? O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros, que é o comprimento, e 7 centímetros, que é a largura. Ok. A escala utilizada para fazer a réplica é, queridos, um exercíciozinho tranquilinho, pessoal, de escala. Beleza? Então, Titi vai resolver para vocês aqui agora. Vem cá, Titi, aqui no canto de hora. Eu vou colocar um esqueminha que você precisava lembrar, que era aquela escadinha de metro. Vamos colocar para você aqui devagarinho. Metro. Metro. Fazer legalzinho aqui. DM, que é decímetro. Depois, CM, que é centímetro. E aqui nós temos o MM, que é milímetros. Pessoal, lembrando o seguinte para vocês. Escala está aqui. Olha a setinha aqui. Escala, pessoal, ela é dada em centímetros. Ok? Então, o que você vai fazer? Como as medidas ali do original estão em metros aqui, é só você transformar para centímetro, que vai ser fácil. Titi vai te dar essa dica. Você vem aqui. Vamos pegar a medida menor, pessoal, que é o seguinte. Eu estou aqui com 168 metros de largura. E aqui eu tenho 7 centímetros de largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, pessoal, primeiro, esse 1,68 metros, pessoal, e vou escrever em centímetros. Aqui, ó, quando eu estou em metro para centímetro, eu desço um, dois degraus. Isso quer dizer o quê? Que é só andar a vírgula, duas casinhas para a direita. Então, nós vamos ficar com 168 centímetros. Beleza pura. Agora, eu vou terminar o meu exercício. Logo, o que nós vamos fazer, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar os 7 centímetros da largura e vamos dividir por 168 centímetros da largura do original. Então, o 7 aqui, ó, é da réplica. O 168 é do real, da medida real, ok? Você simplificando o numerador por 7 e o denominador aqui, galera, também por 7, nós vamos ter o seguinte, ó, 7 por 7 dá 1 e 168 por 7 dá 24. Então, quer dizer que a escala foi de 1 para 24. Está aqui, ó, na letra C, respostinha da questão. Beleza, galera? Titi está voltando com vocês aqui, ó. Show de bola. Muito bem, queridos. Mais exercício massa para a coleção, hein? Ó, aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.